Se eu tô te ligando essas horas cê já sabe Duas da manhã só liga quem tá com saudade Esse ex aqui não quer ficar só na amizade Claro que eu tô na maldade Não quero ser seu amigo, não dá, tô fora Já teve sexo envolvido, se não for mais rolar Prefiro zero contato, prefiro bloquinhado Problema que eu já te beijei, já te toquei e nunca esquecerei Tá faltando cor nessa amizade Nós já fomos além e você sabe Outro nível de intimidade Quer chamar de amigo quem chamou de amor Te dá conselho amoroso, eu pulo essa parte É claro que eu tô na maldade Não quero ser seu amigo, não dá, tô fora Já teve sexo envolvido, se não for mais rolar Prefiro zero contato, prefiro bloquinhado Problema que eu já te beijei, já te toquei e nunca esquecerei